Presidente, deputada Lucinha, vou ser bem rápido. Presidente Lucinha, o que me traz aqui? É que em 2014, como até hoje, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. É uma presidência, é uma comissão que muito me orgulho de estar à frente nesse período. E um dos graves problemas enfrentados no decorrer desses anos, e sempre foi e continua sendo, é a questão do sinal da telefonia celular. E temos vários problemas. Em 2014, o anjo da defesa do consumidor, que roda todo o estado do Rio de Janeiro, aproximando cada vez mais o cidadão e o consumidor da Assembleia Legislativa, e principalmente da Comissão de Defesa do Consumidor. Houve uma reclamação geral, no município de Natividade e nos arredores, da falta de sinal de telefonia. Quando a gente vai para a região noroeste do estado, Presidente Lucinha, quando você passa ali por além de Paraíba, ou você, Carmo, você fica completamente ilhado, não tem sinal nenhum. Se você precisar acessar o teu seguro, o bombeiro, você não consegue. Você fica fora do ar até pádua. Isso é um verdadeiro absurdo. E aí nós fomos demandados em função da ida da comissão, e fizemos uma ação civil pública, que a comissão permite, contra a telefonia celular, especificamente, naquela região, onde falamos o seguinte, só podem vender novas linhas a partir do momento que tenha sinal, porque, na verdade, ele frauda o consumidor. Você compra uma linha em Itaperu, em qualquer lugar, e roda pela região, não tem sinal. Nós ganhamos parcialmente essa ação civil pública, está em recurso, e aí, no decorrer disso, nós entramos em contato, e a TIM foi, no município de Natividade, como no distrito de Retiro, em Itaperu, instalou duas antenas especificamente em Natividade, no distrito de Querendo e Orandia. E criou-se uma expectativa, e as pessoas ali, os moradores, compraram a telefonia celular da TIM. O que aconteceu? Nesse processo todo, não teve sinal. Teve numa semana, 20 dias, e a partir daí, zero de sinal. E aí, nós estamos fazendo uma ação junto à TIM, e conseguimos, essa semana, nesse mês, um encontro aqui com a Anatel, que faz a fiscalização da questão das operadoras de telefonia móvel. E, na segunda-feira, o prefeito de Natividade, o Severiano, junto com os vereadores, recebeu o técnico, foram dois engenheiros da Anatel, muito simpáticos, o engenheiro Paulo e o engenheiro Rui, e eles foram constatar, fazer a visita em Orandia, e querendo, mostrando que não tem sinal. Por que eles fizeram isso? Eu comecei a entender que existe no processo de privatização e de venda, obrigação. Então, ele chega lá, põe a antena, quando você visualiza o mapa da TIM, para a Anatel, ali tem sinal. Só que é uma fraude. E como eu estive também, e comuniquei aos dois técnicos da Anatel, eu estive no domingo, como falei ontem aqui, na quarta festa de italianos para todos, no município de Varrissai, e vários consumidores vieram me reclamar que a TIM também colocou várias antenas, duas ou três, na região rural de Varrissai, e não tem sinal. Eu já comuniquei à Anatel. Então, dizer à população do Norte e Noroeste, de Natividade de Varrissai, que nós estamos atentos a esse problema grave que ocorre da falta de sinal da TIM. Os técnicos voltaram, estão fazendo o relatório, eles têm a mesma situação. A nossa orientação, junto à Comissão de Defesa do Consumidor, nunca foi de judicializar e sempre resolver na conciliação. O que nós precisamos é do sinal, sem entrar na justiça, que a justiça é amorosa. Além de várias ações, você veja, eu estou com a ação civil pública desde 2014 e não se resolveu estar em prazo de recurso. O que nós queremos, na verdade, é o consumidor atendido. E essa é a nossa obrigação. E aí eu estou aqui agradecendo ao prefeito severiano, que nos atendeu com toda a educação, mostrou aos técnicos, aos próprios técnicos da Anatel. E a Anatel falou, o Paulo falou, Luiz, deputado, eu não consigo aqui multar. Tem várias multas lá. A oito em vinte bilhões e não pagam. O que é o problema que nós queremos é resolver o sinal. Então, espero que a Anatel faça a sua parte com velocidade, porque em 2014 já são sete anos sem sinal, enganando aquela população, já que foi uma ação do Parlamento Fluminense, da Comissão de Defesa do Consumidor, e que possamos imediatamente acelerar a ação civil pública, no caso da falta de sinal, para que paralise a venda de outras operadoras ou da TIM. Então, dizer aqui que é uma satisfação ser presidente dessa comissão, que tem um corpo técnico, deputada Lucinha, presidente, de valor muito grande. O ônibus irá retornar ao norte e do noroeste daqui a dez dias, para ver quais as reais situações do consumidor naquela região, Itaperu, na Natividade, Porciúncula, Varriçai, para que possamos aproximar. E dizer que eu aqui estou aguardando a Natal que resolva com a maior velocidade possível, celeridade possível, para que possamos dar tranquilidade àqueles moradores, que eles consigam acessar através da telefonia os direitos deles, que é chamar o corpo de bombeiro, a ambulância, qualquer emergência, e não ficar ilhado em Querendo e Orândia, aquela população, são mais de quatro mil moradores, que acreditaram que ali teria sinal e desembolsaram dinheiro do seu salário para que tivesse uma telefonia. Então, aqui é uma prestação de conta que nós estamos fazendo ao povo de Natividade daquela região. Estamos atentos, estamos acompanhando e esperamos até o final desse ano que tenha resolvido o problema de sinal da TIM e Natividade em Orândia e Querendo. Um abraço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.